Eu sei que com certeza você já deve ter se deparado com pessoas inoportunas, pessoas que se acham e falam demais, colocam as próprias ideias acima das ideias das outras pessoas. Somente o próprio ponto de vista é o que interessa. Na verdade, elas passam a falsa impressão de que sabem tudo e de que sua vida é perfeita. Na história de hoje você vai aprender como lidar com essas pessoas. Há 11 anos atrás, aproximadamente, eu estava fazendo caminhada com meu pai por uma longa estrada no interior, a perder de vista. Depois de algumas horas, nós paramos à beira do caminho para tomar água e descansar. E ficamos apreciando a leveza e a tranquilidade da natureza por alguns minutos. Meu pai, então, me fez a seguinte pergunta. Meu filho, além do canto dos pássaros, você consegue ouvir mais algum barulho? Eu disse a ele que não. Então, ele me disse, presta mais atenção. Então, eu ouvi distante o barulho de uma carroça. Então, ele confirmou exatamente uma carroça vazia. Mas, pai, como é que o senhor tem certeza que essa carroça está vazia se nós nem a vimos? Meu filho, quanto maior o barulho, mais vazia a carroça é. E nós ficamos ali, à beira do caminho, conversando. E logo depois, a carroça passou na nossa frente. Vazia. Completamente vazia. E o barulho? O barulho aumentou consideravelmente. É, o meu pai estava coberto de razões. E agora, eu estou aqui, anos depois. Me deparei agora há pouco com uma pessoa inoportuna, que fala demais. Uma pessoa que se acha muito. E as suas ideias são as melhores. E as ideias das outras pessoas não importam. Parece que eu estou vendo o meu pai me dizer. Quanto mais barulho, mais vazia a carroça é. E a lição que nós temos que levar para a nossa vida é a seguinte. Nós vamos nos deparar o tempo todo com pessoas desse nível. Pessoas que se acham demais. Pessoas que te diminuem. Pessoas que não te dão oportunidade para falar. O importante é a ideia que elas têm. O importante é o seu ponto de vista. E a gente tem que respirar fundo e entender o seguinte. Quanto maior o barulho, mais vazia aquela pessoa é. Esse texto, eu não sei quem é o autor. Mas essa história foi enviada por um seguidor. E eu decidi compartilhar com você. Talvez você esteja precisando saber lidar com esse tipo de pessoas. Até mais.